Não vou falar que sei, velho, não vou falar, não sei, eu não sei tocar nada. Não, você fala que sabe. Falei, não sei, nossa senhora. Daí chegou o brother dele, falou, sabe tocar? Falei, nossa. Daí ia ficar mal pro piar, né, não sei o que. Falei, é, só um pouquinho, tô aprendendo ainda. Daí meio que a história ficou por ali, e aquilo ficou na minha cabeça. Putra, meu, eu queria saber tocar, né? Meu pai sabe tocar, podia me ensinar, tá, mas ficou ali na pira. Meu pai não insistiu mais. Meu pai deixou rolar a parada, assim. De repente chegou um amigo, assim, que era o mais próximo que eu tinha. É o amigo, assim, de, pô, meu, de estar todo dia junto, brincando, e, puta, escola, estudando na mesma sala. Então, era bacana ali, assim, amizade, assim. E daí, se infeliz desse meu amigo, não era o japonês, era o outro amigo ali. Esse infeliz de se piar, resolveu querer aprender a tocar guitarra. Eu falei, mas que diabo? Eu não fiquei sabendo, assim, o piar não contou pra mim. Falou, pô, que eu aprendi outra coisa. Não falou. Simplesmente, eu não sei se meu pai foi ali no piazão e deu uma miguelada. Eu só sei que esse piar, quando eu vi, ele tava lá na minha casa. Eu falei, ô, viado, o que você tá fazendo aqui? Eu vou fazer aula com o teu pai. Eu falei, fazer aula do quê, piar? Fazer aula de guitarra. Eu falei, nossa, que filha da mãe. Daí eu fiquei puto, né? Sabe, sabe aquela ciumeira, assim, né? Meu pai lá ensinando, e o cara ali, assim, Eu falei, mas que diabo. Daí o piar fez a aula e começou a tirar um sonzinho já na primeira aula. Eu falei, mas que diabo? Eu falei, pai, quando é que é a minha aula aí também aí? Ele falou, você quer aprender? Aí eu falei, eu quero. Beleza. Mas não era aquele vontade de aprender. Era mais pra não ficar pra trás, tá ligado? Então, meu pai foi lá. Eu falei, que dia que pode ser a nossa aula? Ele falou, a hora que você quiser. Eu falei, meu, falei, pai, pode ser tal dia, tal horário? Ele falou, pode. Peguei no relógio, era tudo doido, eu, né? Peguei no relógio, marquei o despertador pra despertar. O despertador pra despertar, certo? No horário da aula. Quando eu dei os cinco minutos, o reloginho começou. Plim, plim, plim. Falei, pá, massa, aula. Cheguei lá pro meu pai, falei assim, ó, já toca a guitarra, né? Tava que tava um brinco a guitarra. Chegou a guita lá. Meu pai sentou e começou a me ensinar as paradas, assim. Achei um saco verdadeiro. De repente, o reloginho, plim, plim, plim. Falei, meu pai falou, o que que deu ali? Deu a hora já? Falei, é, uma hora, né? Nossa, eu queria sair fora, vazar, soltar pipa, jogar bola. Ele falou, então, beleza. Daí, vazei. E ficou ali meus treze anos, não sei o que, não sei o que. E o Pia estudando e eu também correndo atrás, né? Falei, nossa, eu tenho que tocar. Daí, eu comecei a estudar um pouco mais o instrumento. Estudar, que eu digo, acordes, né? Acordes maiores, menores. Fazer um power chord, alguma coisa assim. E eu queria saber mais que o cara, né? Fava fazendo aula com o meu pai. De repente, começou a pegar um solinho, alguns negócios. Falei, pai, me passa aquela parada lá. Meu Deus do céu, não posso ficar pra trás. Daí, ele me passava. Doideira, doideira. De repente, o pai do Pia comprou um amplificador Crate. O meu pai comprou um Crate, uma Washburn. Falei, nossa, Pia. Era meu melhor amigo e eu queria matar ele. Falei, nossa, pai. Olha lá um Washburn. Que porra de guitarra, Washburn é essa? Crate? Porra, daí eu vi numa revista Crate. Falei, pô, é gringo esse negócio. E a gente com umas caixinhas Fran. As coisas assim que eram, nossa, bicho. Eram umas caixas de abelha com uns alto-falante de carro, velho. Nossa senhora. Poxa, eu falei, pai, eu quero um Crate, né? Eu quero um Crate também. Putz, daí meu pai falou, ah, meu pai já tinha manha de comprar equipamento. Daí acabou comprando. Acho que comprou um Marshall, né? Falei, o meu é um Marshall. Igual lá do Kurt Cobain, velho, né? Foi foda. E daí foi isso, daí. Daí o Piazão meio que tava ali estudando e eu ali querendo passar o Pia. E acabei passando, né? Que eu sou muito competitivo. Daí o que aconteceu? Eu que já tava empolgado. Isso eu já tinha meus 13 anos ainda. Não tava no auge dos meus 14 anos. Daí eu cheguei pro meu pai e falei assim, pai, quem que é o melhor guitarrista do mundo? Ele falou, Steve By. É que meu pai é uruguaio, então ele não conseguia falar o V, né? V, V. Gustavo. Ele falava Gustavo. É Binho. Em vez de Vinho, é Binho. Então, Steve By não rolava, né? Então, era Steve By. Steve By. Falei, caramba, Steve By, velho. Quem que é esse Steve By? Cheguei pro brother e falei, velho, você conhece Steve By? Eu não conheço. Steve By? Não sei quem que é. Melhor guitarrista do mundo, velho. Veja. Veja o cara aqui na revista. Velho, Steve By, velho. Parecia um... Parecia um deus, assim, cheio das correntes, cheio das paradas, mas guitarra toda calorida. Falei, meu Deus do céu. Eu nunca tinha escutado o tal do Steve By tocando, né? Nunca escutei Steve By. E, mesmo assim, eu já era fã incondicional. Eu falo assim, eu quero ser o Steve By. Né? Aquele sonho, né? O cara que joga bolo... Nossa, lembra das brincadeiras? Quem que você é? Ah, eu sou o Neymar. Ah, eu sou o fulano. Na minha época, eu era o Romário, né? Quando eu jogava bolo. Eu queria ser o Romário. Eu queria ser o Bebeto, né? Daí, quando na guitarra, eu queria ser o Steve By. Steve By. Putz, dei beleza. Um dia, eu fui numa loja de instrumentos com o meu pai. Já tava quase batendo a porteira dos meus 14 anos. Fui numa loja, vi o tal do CD do Steve By. Falei, meu Deus do céu, pai. Olha o Steve By ali. Compra, pai. Compra o CD. Era caro, meu. Era caro. Não tinha grana, mas ele comprou o CD. Meu, quando eu cheguei em casa e escutei aquilo, eu não entendi. Falei, pai, que que é esse negócio? Que é guitarra? Que é videogame? Que que é esse trem aqui que soa diferente? É, deu. Viu, mas isso daí é possível na guitarra? Esses negócios? Rápido? Meu pai falou assim. Parece que é, né? Meu pai também. Meu pai tava na... Meu pai é sempre aquele cara assim do Pink Floyd, né? Do David Gilmore, né? Do Hotel Califórnia. Black Sabbath. Então, meu pai escutou aquilo e também foi, né? Falei, pô, é. Daí, beleza, meu. É... Teve uma história do meu pai também, assim, com esses Guitar Heroes, que meu pai também ficou assim, nossa, que isso. Meu pai dando aula. E essa história é um pouco triste, assim. Eu vou resumir ela ali. Que chegou um cara, chegou um viado, né? Com um disco, Rise and Force, né? Com um cara com uma guitarra pegando fogo. E chegou o cara com o discão lá e falou assim, ah, seu bubo, eu quero aprender essa música aqui, meu pai olhou aquela capa lá e falou assim, nossa, isso daqui é do diabo, né, velho? Tá louco. Colocou o discão assim e falou, ah, vamos tirar. Quando ele colocou Rise and Force, colocou naquela porra lá Far Beyond the Sun ou a Trilogy, meu pai falou assim, meu Deus do céu. E aí, vamos lá.